Meu nome é Nitro, o cara mais gordinho e mais rápido do mundo E eu estou correndo atrás da minha carne Fala galera, eu me escutei o que que fala Nitro dessa vez Por um vídeo de vocês, muito divertido Heróis do amanhã, essa série que vocês vão pra caramba Deixa aí o seu beijo, like pro Deitano Segue no Twitter e no Instagram que vão estar aparecendo aí na tela agora gente E é o seguinte, tá rolando uma posta no canal que é o seguinte, olha só Se vocês chegarem, não, se nós chegarem até 100k, até dia 1 de março Eu vou pintar o meu cabelo de vermelho, cor dessa sala aqui, tá ligado? E hoje eu estou aqui junto com o meu amigo Richard Não, é só o Richard, não é você não Gustavo Oi Richard, meu amigo Ai meu único amigo Richard e o Tiff, cadê o Tiff? Não é de Tiff não, tá ok? Agora que eu vi o Richard 2 aqui Não, não, ô Gustavo, eu estou brincando O Gustavo também, agora é meu amigo O Gustavo está aqui e é meu amigo então Ah, me dá um abraço, me dá um abraço Não, você é... Sai da roça, você está fedido amigo Você está fedendo a cocô de vaca Não, mas é meu trabalho Tem que fazer esterco Tá bom, então você está falando Calma, calma, calma Ah, é verdade, eu esqueci Eu esqueci disso Eu esqueci que cocô de vaca é esterco É, meu Deus do céu, eu estou horrível Então, olha só, Gustavo Você conhece o Flash, não conhece? Nossa, meu nome é Barry Allen Olha, o que cara? Mora na roça, sabe o que é um Flash? Isso é muito estranho, meu Deus do céu Eu estou brincando, tá gente? Olha só, é... Ô Richard, qual que é o seu personagem favorito do Flash? Da série Flash lá Da série Flash? É O Flash? A maioria é, tá ligado? Só que Eu, tipo, eu fico meio em dúvida, tá ligado? Ó, meus melhores favoritos lá de lá É ou o Jay Garrick Que é o velhinho, tá ligado? Ou o Barry Allen Que ele é muito legal também Ou Tem o Arrow O Arqueiro Verde Ah, mas o Arrow não faz parte do Flash? Tá ligado? Da série Flash? Ele aparece em um episódio lá, né amigo? Não, mas mesmo assim, não é por causa disso E também tem o Cisco Que é um dos caras que eu gosto Que é tipo Ele é o melhor Sim, ele é o melhor amigo Do Flash E também tem, eu acho que Esse pá Eu acho que é um dos meus favoritos, tá ligado? Que é o HR Que é o O Harrison Wells Se não me engano É, o Harrison Wells Que Ele é muito legal também, tá ligado? Só que a versão do Flash Aversa é mais legal Porque, sei lá Eu gostava mais dele Daquela versão Mas tudo bem Bem, eu queria que o pessoal falasse nos comentários Qual que é O personagem do Flash Que eles mais gostam, tá ligado? Eu já falei o meu O Gustavo já falou dele Que é o Flash E eu tô em dúvida Barry Allen Exatamente Eu sou o Barry Allen Como você descobriu a identidade dele? É Ele é meu amigo Ele é seu amigo? Mas eu tô entendendo Sim Então Hoje realmente ele vai virar seu amigo Porque Gustavo Hoje a gente vai se transformar No Flash Mentira Sim Eu É ele mesmo? É, na verdade eu vou me transformar no Flash Você vai virar o Kid Flash Mas Mesma coisa, né? Não Eu quero ser o Flash também Não Você vai ser o Kid Flash E eu vou ser o Flash Tá falado Ô, para Bate em mim Mas é porque eu quero ser o Flash Eu quero ser muito rápido Imagina Eu tô aqui Eu posso ir lá na minha fazenda Eu vou voltar pra cá E um piscar de olho É, é Durguém É mais ou menos isso mesmo amigo Olha só Deixa eu pegar aqui Ó, primeiramente Vamos comprar O famoso Não vou pegar o Kid Flash Primeiro Porque o Kid Flash Tá ligado? Não é tanta coisa assim Tá ligado? Não é tipo É o Kid Flash Que legal Gente Que absurdo Tá Peguei aqui A armadura inteira do Kid Flash Tá ligado? E vou colocar agora Tchuu, tchuu, tchuu Você tá preparado amigo? Dá de Hulk Dá de Hulk amigo Deixa eu ser o herói cara Por favor É, você já ficou muito tempo com nós Toma aqui Você vai ser o Capitão Fro Não vai ser o Hulk não Hulk é muito poderoso por você Agora Eu sou Herói cara De Flash Deixa eu ver uma coisa aqui agora Eu preciso trocar Eu preciso trocar os comandos aqui Pera aí Pera aí amigo Tá muito com pressa Tá muito com pressa A cara dele é bem estranha amigo Não Calma, calma, calma Você vai achar muito estranho daqui Pera aí Pera aí Eu vou testar o Capitão Gelo aqui Um, dois, três, quatro Cinco E... Pronto, pronto Eu acho que é isso aqui mesmo Tudo bem amigo Então, o Capitão Frodo Ele precisa da arma dele Tá aqui no meu inventário Vem cá, volta aqui Preciso do quê? Da arma dele Ah, por isso que eu tô vendo Tô tentando apertar tudo quanto é botão Ok, mas não sai poder Então, eu tô aqui fora de casa Cadê você amigo? Bum Bum Toma aqui amigo Toma aqui Eu vou, vou, vou Ok, ó Deixa eu ver minha carinha aqui, ó My name is his É... Qual o nome do Kid Flash mesmo? Kid... Pior que eu não lembro Ah... É da família Weedy West, né? Ele é alguma coisa West Eu esqueci agora Tudo bem Vamo lá Poderes de velocista ativado Meu Que louco Rainha amarelo Faz um parkour amigo aqui, ó Só ver se você é bom mesmo Que rápido, que rapaz Não tem parkour não Porque eu passo os parkour Eu sou muito ligeiro E deve ter outro poder, peraí Ué? Será pra deixar a câmera lenta isso aqui Mas não tá deixando? Ah... Fazer o que? Ah, em multiplayer não funciona a câmera lenta É verdade Eu esqueci Por quê? Tem como deixar o pessoal com a câmera lenta Mas, como tem... A gente tem multiplayer Não tem como Você vai matar aí amigo Faz isso Sério? Sério Nossa, eu tô deixando tudo gelo aqui, ó Eu sou a Frozen Tem como abaixar minha velocidade, tá ligado? E aí meus rainhos aqui, ó Dá pra ver mais meu rainho Rainho é bonito Mas só que... Saca só Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Tá com você. Tá com você, hein. Meu amigo, cê tá brincando com a minha cara, amigo? Ai, meu Deus do céu. Peguei, 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 peguei. Não, pera. Cara, vai ser me pegar agora. Cara, vai ser me pegar agora, amigo. Eu vou fugir. Meu Deus, eu congelei tudo. Ele é tão rápido, eu tô me bugando aqui. Espera, amigo. Ah, amigo. Ah, amigo. Nitro. Ah, ele vai chegar, ele vai chegar. Opa, não vai chegar, não. Foi porque eu parei pra te congelar, por isso não deu bom. Ah, essa arma não vai tão longe. É óbvio que ela não vai tão longe também. Isso que ela tá querendo demais também, né, amigo? É um raio de gelo. Eu queria que ele fosse um raio de gelo, fosse igual do Flash, rápido e longe. Ui, eu sou, meu amigo. O Flash é muito rápido. Vou tirar, vou tirar ele. Ai, meu Deus do céu. É muito poder pra uma pessoa só. Ai, meu Deus do céu. Tô até me bugando aqui já de novo. Ô, 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 ô. Gustavo, vem cá, vem cá. Vem na minha frente, amigo. Cadê? Vem cá, vem cá. Olha só. Toma aqui pra você. Eu vou dar essa armadura pra você de flash. Essa daí, ela vai ser sua pra você mesmo. Pra você pode levar embora na roça lá. Você vai poder correr. Eu só preciso saber como que corre. Ah, então, aí você tem que ver nos comandos aí, tem que ver nos comandos aí, amigo Agora, é a hora do principal, né, amigo? É, achei A hora do principal sempre chega, amigo Ai, meu Deus do céu Deus do céu, o Odesson não tá querendo que eu vire ele, eu não sei porquê Eu não tô entendendo porquê, mas por algum motivo, esse mapa tá me bugando Eu não tô entendendo porquê Ele fica lagando, eu não entendo, eu não entendo esse negócio É porque o mapa não gosta de você, amigo Eu tô percebendo que é isso mesmo Eu tô começando a pensar que é isso Olha só Peguei o caçapete do Flash E eu vou virar o Flash Eu não entendo, tá ligado? Esse mapa aqui me buga Eu acho que é algum mod, tá ligado? Eu acho que, cada vez que eu acho que eu resolvo Eu vou ver, não resolve nada Porque ele buga ainda, ele buga Depois eu tenho que ver de novo Porque eu acabei tirando um mod chamado Divine RPG Que acabou se bugando Mas por algum motivo ele tá bugando ainda Mas, é o seguinte Só tá bugando quando eu tô gravando Eu não tô entendendo, tá ligado? Tipo assim, quando eu começo a gravar Ele começa a baixar o FPS Tipo assim, quando eu não tô gravando Ele fica com 100, 200 FPS Mas quando eu começo a gravar Ele já baixa Pra 40, pra 60, tá ligado? E aí fica meio ruim Porque às vezes cai mais do que isso, entendeu? E eu, Gustavo, cadê você, meu amigo? Venha cá Eu tô sem controle com essa armadura aqui, amigo Tá, volte para casa Que eu quero testar os poderes do Opelio e Alen Ah, o Kid Flash não anda sobre as águas, não? Não, meu amigo Nem o deles anda sobre água, por enquanto Tipo assim, o único que anda sobre água É o outro Flash Que no caso é um Flash dos Super Heroes E isso daí, a gente vai deixar pra fazer outro dia, tá ligado? Não hoje Ah, bom Cadê você? Ah, tô sem controle Pera, desliguei Cadê você, amigo? Beleza Aqui, ó Pum, tô aqui na... Amigo Você é bom? Eu não tô te vendo Eu tô aqui na sua frente Onde? Você não tá me vendo? Não Gente, eu sou tão rápido assim Aqui, ó Ai, eu não tô te vendo Gente... Tá invisível Gente, eu sou muito poderoso Eu sou muito poderoso Ai, ai Essa gente vai estar me bucando de novo Meu Deus do céu Então, olha só O meu Flash Ele é um Flash Ele é rápido assim, beleza A gente fala Nossa, mas como é que o Flash é tão rápido assim? Ele é rápido, tá ligado? Ele é rápido Mas não é tão rápido Entendeu, gente? Porque Ai, meu Deus do céu Dá pra deixar ele mais rápido que isso Sabia? É Mas já tá muito rápido Porque eu não tô conseguindo ver você É Então Eu não sei É um Flash Na série, tá ligado? Ele tem um poder Que é mais ou menos isso, sabia? Tipo assim Ele vibra o corpo dele As moléculas dele Que ele consegue ficar invisível Eu não sei se Tipo Na série ele consegue fazer isso Mas No HQ Ele já consegue fazer isso Ele, tipo Ele consegue vibrar o corpo dele Ao ponto de ele ficar invisível Não E deixa eu ver Também ele consegue parar o tempo lá Um segundo Sim, sim Ele consegue parar o tempo Ele consegue voltar no tempo Ele nem para Ele consegue voltar Inclusive, né Agora na série do Flash Isso aqui não é spoiler, tá galera? É o seguinte Ele tava no negócio lá Em um lugar lá E aí ele teve que parar o tempo Só que agora Ele consegue parar o tempo E deixar uma pessoa com ele Tipo assim Ele pegou a Iris West na mão Tá ligado? Que é a esposa dele E vibrou a Iris West junto com ele E parou o tempo com ela Tipo assim Ela conseguia ver Tipo a velocidade, entendeu? Sim Isso é bom Isso daí é um poder novo do Flash Ele consegue fazer essas coisas Isso daí é muito legal Mas, olha só Tem como você turbinar o Flash Que é o seguinte Pra você turbinar ele A gente precisa da esteira cósmica Que é essa esteira aqui, tá ligado? E pra fazer ela A gente precisa de barra de ferro Diamante E um negócio de quartzo O coisa mais difícil de todas É esse negócio de quartzo Então A gente precisa ir pro Nether Pegar esse tal de quartzo E não é tão difícil Porque A gente vai precisar Só entrar nesse portalzinho Bonitão aqui, ó Do Nether E aí A gente entra lá Pou Ligamos aqui o portal do Nether Já tá tudo prontinho É só a gente entrar Ô Gustavo Se você quiser pode ficar aí Se você quiser ir comigo Pode vir comigo Amigo Eu só preciso achar o portal do Nether Achei Vou entrar Eu sou o Kid Flash Eu tenho que ir com o papai Papai Ô, mas Ué O Flash não é o papai do 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 Ah, mas é Kid A criança Então Sempre é o papai agora É verdade, né? Faz sentido Porque, tipo assim Na série Teve uma época que o Kid Flash Ele virou o Flash Né? Então 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 eu vou ser Um Um Filho-pai Sim, sim E uma curiosidade que quase ninguém sabe Tá ligado? Que, tipo assim É Tipo, quem assiste só A série do Flash Tá ligado? Não sabe É que o Kid Flash Na verdade Na No Flash Verdadeiro É ele Ah, eu já lembrei o nome do 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 Qual que é? É Wally West Wally West Wally West Sim, 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 sim E No caso Ele Na verdade Ele é o Flash Da Liga da Justiça Sabia? Pera Tô bugando minha mente É, é Eu tô falando sério Ele é o Flash Da Liga da Justiça Ô, Gustavo Você tem uma picareta com você? Porque eu não tenho uma picareta Se você não tem Tenho, amigo Só que Eu apertei um bagulho aqui E tô reabrindo Tá aí Já tô entrando Entrei já Aqui, já tô de boa Ah, eu tô vendo você Eu tô vendo, tô vendo Tô vendo, amigo Eu até perdi Pra ver se você tava aqui E faz o seguinte Olha só Se você não tiver uma picareta Volta lá na base Que lá tem, tá ligado? Que eu não queria voltar E Sei lá, tá ligado? Eu vou esperar o O Gustavo aparecer Vou pegar o quartzo E aí a gente volta Pra nossa Linda Linda Basezona, gente Então Eu já volto Então, gente Olha só Voltei aqui E o Gustavo Ele está devolta E também A gente vai fazer o seguinte O Gustavo Eu já vou começar aqui A fazer a esteira cósmica Essa esteira aí É pra gente correr E aumentar as velocidades Exatamente E zais, zais Então Ela é tipo na academia Tá ligado? Tipo na academia Você não corre Pra você ficar mais rápido Sim, na esteira Aí você vai aumentando a velocidade Aí de repente Você cai no chão É, você não vai virar o flash Tá ligado? Tipo assim Você está na esteira E cai E caiu É, teve um dia Que eu estava andando na esteira Eu comecei a imaginar Qual era o flash Aí quando eu vi A esteira estava desligada A esteira estava desligada Não, mas quem não quer ter Tipo assim Ah, está correndo na rua Aí você vê e fala Eu show Barry Allen In the fast Uma live Aí começa a correr É, na cabeça Aí você vai ver Como é que é Na verdade Você está correndo Dois quilômetros por hora Nem isso Você nem está correndo Você está parado Não, eu acho que É meio exagero Mas tudo bem Ó, vamos colocar A esteira cósmica Aqui, ó Que isso aqui tem Na série Sabia? Na série É Não sei se você lembra Amigo Mas Esse daqui É tipo a esteira Que o flash Ele treinou no começo Tá ligado Bem, eu não sei se Na série serve Exatamente para ele Ficar mais rápido Mas ele corre aí Só para testar O batimento cardíaco dele Essas coisas Porque lá na série Ele tem um lugar Para treinamento O, o O que você está dizendo Só me testar aqui Para mostrar o pessoal Eu não sei nem O que eu estava fazendo Mas foi porque eu cliquei Na hora que bater o A Você aperta Poo, pull Olha só Vum, vum, vum Vum, vum Que nervoso Você está correndo muito rápido Você vai voar Amigo Não Essa estenda aqui Ela não deixa eu sair dela Não sei Calma Vum, vum, vum Vum, vum Eita É fácil Não é difícil Ó, já vou aumentar Minha velocidade já Aqui ó Pull, pull, pull Só que se eu erro Eu perco tudo Esse é o problema Mas aí você aumenta A velocidade depois Se você sair Você vai correr mais Exatamente Só que eu tenho que aumentar Essa barra amarela Que está aparecendo Na minha tela aqui E aí Não é difícil Tá ligado Só que com o passar do tempo Ela vai ficando mais difícil De aumentar A velocidade Tá ligado Então, né Então É, eu percebi aí Quando passar Nem no primeiro level É porque você É ruim também, né Ai, eu aumentei Aumentei velocidade Calma aí E agora Eu corro Alguns quilômetros Mais rápido Eu devo correr Até 200 quilômetros Por hora Se eu não me engano, né Porque Antes eu devia estar Correndo menos Que eu me lembre Não sei Aí ó Estou correndo bem menos Antes Corriu tipo 150 Agora eu corro 200 Por hora Eu consigo correr O quanto eu quiser, amigo Essa esteira cósmica Aqui Ela é uma coisa muito legal Porque Ela serve pra fazer muita coisa Serve pra aumentar a velocidade Só que O Gustavo não é muito bom nela Estou percebendo isso Mas olha isso Eu estou melhorando Sim Olha Olha como ele corre Olha só Oh, 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 oh Se é louco É verdade Eu tive até uma ideia Pra como eu vou fazer aqui Inclusive tem um monte de pessoa No comentário falando assim Ah, Nitro Agora você é o frete E você vai emagrecer Isso daí é maldade, tá, gente Eu ouvi um pessoal Falando esse comentário E Eu não sou eu Eu tive uma ideia Como eu vou fazer Pra mim correr mais rápido Sabia? Como? Vou mostrar Vou mostrar pra todo mundo Pera aí Só vou tirar minha velocidade aqui Pra mim não ficar muito rápido É Eu preciso de couro Ah, eu tenho couro aqui Beleza Tá, deixa eu pegar aqui Eu vou mostrar pra você Como é que faz isso aqui Ó Ó, gente Pra você que é tipo eu Tá ligado Você se identifica comigo Você vai entender Como é que é que vai fazer aqui Você vai ver como é que vai Fununciar a situação Você vai ver agora Calma aí Beleza Beleza, moleque Agora você vai ver Você vai ver como Tipo assim Você vai ver como é que o Nitrinho Vai passar de gordo pra magro Você quer ver isso, amigo? Eu quero ver Vou até sair da minha esteirinha aqui Só pra me apreciar Vou tirar a madura de velocidade Porque eu quero ver isso Aqui é uma coisa Meu Deus do céu Você vê isso aqui Uma vez em um milhão Você vai ver agora, meu amigo Calma aí Vamos aqui, ó Pou Pou Fum Fum Calma aí Fum Eu tô errando tudo Calma Fum 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 Nitro Essa carne vai ser sua, Nitro Corra Corra Run, Nitro Run, Nitro Run Gente, tem uma carne aqui É agora que eu corro Run Run Eu coloco outra Run, Nitro Run Run Corre pela carne Corre My name is Nitro In the fast Calma, calma Eu tinha uma ideia Eu sou o Nitro Meu nome é Nitro O cara mais gordinho E mais rápido do mundo Eu estou correndo atrás da minha carne Nitro sabe O que é que pode fazer você correr mais também? Como? Colocar uma batata É que eu não tenho batata Isso é o problema Eu também quero batata Mas não tem que fazer o que É, amigo Parece que esse negócio aqui Ele vai aumentar a nossa velocidade com o tempo Com o tempo A gente vai ficando bem mais rápido Eu já estou um pouquinho mais rápido Eu estava correndo 150 por horas E agora eu estou correndo 200 por hora Eu estou correndo mais rápido que um carro Sem ideia Não, você está correndo mais rápido que uma BMW Você tem noção disso? Estou correndo rápido Correndo rápido que um Estou correndo mais rápido que um Aquele animal mais rápido do mundo Como é? É, eu não sei O Gat Verão Eu não sei Eu também não sei Mas tudo bem Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Se você já sabe Deixe aí o seu beijão No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou Tchau Fui Tchau galera Fui Tchau